Oh, Quitéria, eu vim na encruza só pra lhe chamar Oh, Quitéria, dona da noite venha me ajudar Oh, Quitéria, eu vim na encruza só pra lhe chamar Oh, Quitéria, dona da noite venha me ajudar Meu caminho é longo, cheio de espinhos Não me permita caminhar sozinho Se na longa jornada estou de pé O que me sustenta minha rainha é seu axé Oh, Quitéria, eu vim na encruza só pra lhe chamar Oh, Quitéria, dona da noite venha me ajudar Oh, Quitéria, eu vim na encruza só pra lhe chamar Oh, Quitéria, dona da noite venha me ajudar Eu não peço amor e nem dinheiro Quero poder andar nesse mundo sem medo Seu perfume de espinho Seu perfume de rosa é uma prova de amor Seu perfume de rosa é uma prova de amor Sei que não estou sozinho nos caminhos que eu vou Oh, Quitéria, eu vim na encruza só pra lhe chamar Oh, Quitéria, dona da noite venha me ajudar Oh, Quitéria, eu vim na encruza só pra lhe chamar Oh, Quitéria, dona da noite venha me ajudar Oh, Quitéria, eu vim na encruza só pra lhe chamar